Você abusou Tirou partido de mim Abusou Você abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Mas não faz mal É tão normal ter desamor É tão cafona sofrer dor Que eu já nem sei Se é meninice ou cafonice O meu amor Se o quadradismo dos meus versos Vai de encontro aos intelectos Que não usam coração Que não usam coração como expressão Você abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Que me perdoe Se eu insisto neste tema Mas não sei fazer poema ou canção Que fale de outra coisa que não seja o amor Se o quadradismo dos meus versos Se o quadradismo dos meus versos Vai de encontro aos intelectos Que não usam coração como expressão Você abusou Tirou partido de mim Abusou Você abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Que me perdoe Se eu insisto neste tema Mas não sei fazer poema ou canção Que fale de outra coisa que não seja o amor Se o quadradismo dos meus versos Se o quadradismo dos meus versos Vai de encontro aos intelectos Que não usam coração como expressão Você abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Mas o que vem de cima é de lá pra cá, o que vem de baixo é daqui pra lá Mas se quiser valer, mas se quiser valer, mas se quiser valer, vai ter que vim de lá, vai ter que vim de cima, lá da ladeira, rola riboseira e se chega Mas o que vem de cima é de lá pra cá, o que vem de baixo é daqui pra lá Mas o que vem de cima é de lá pra cá, o que vem de baixo é daqui pra lá Mas se quiser valer, mas se quiser valer, mas se quiser valer, vai ter que vim de lá, vai ter que vim de cima, lá da ladeira, rola riboseira e se chega Mas se quiser valer, mas se quiser valer, vai ter que vim de lá, vai ter que vim de cima, lá da ladeira, rola riboseira e se chega Música 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 Sem sarceira e sem samba morreu Conceição Música Sem mercado modelo barra que limão Música Quem passava de longe prestava atenção Música 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 Ah, hipnotizado eu vou Nas asas do pensamento Eu vou pelo meu amor Ainda ouço ruídos e vozes no quinto andar O meu som agitado Me prende tranquilo no quinto andar Eu vou, eu vou, eu vou Oh, discado elevador Nas asas do pensamento Eu vou pelo meu amor Outra dose de uísque é servida no quinto andar Na vitrola desliza o sol a casa E pulga as petrogambas Eu vou, eu vou, eu vou Ah, hipnotizado eu vou Nas asas do pensamento Eu vou pelo meu amor Ainda ouço ruídos e vozes no quinto andar O meu som agitado Me prende tranquilo no quinto andar Eu vou, eu vou, eu vou E eu vou, eu vou Vou discado elevador Eu vou, hipnotizado eu vou Eu vou, eu vou pelo meu amor Eu vou, eu vou discado elevador Eu vou, hipnotizado eu vou Eu vou, hipnotizado eu vou Eu vou, hipnotizado eu vou Segure o desce! Mudei de ideia Vou rifar meu violão Mudei de ideia Manias do coração Mudei de ideia Cansei de você Vou me desatar Mudei de ideia Por isso vi me avisar Mudei de ideia Palavra eu não volto atrás Mudei de ideia Eu digo até nunca mais Bagunçou meus sentimentos Eu fiquei na de horror Fez pouco dos meus carinhos Fez pouco da minha Mudei de ideia Mudei de ideia Eu fiquei na de horror Fez pouco dos meus carinhos Fez pouco da minha Mudei de ideia Vou rifar meu violão Mudei de ideia Mudei de ideia Manias do coração Mudei de ideia Vou rifar meu violão Mudei de ideia Manias do coração Mudei de ideia Mudei de ideia Mudei de ideia Quantas vezes No descuido Me pergunto Vem, vem lá Mudei de ideia 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 Quanta sombra, quanto medo Quem responde em meu lugar Quanta sombra, quanto medo Quanta sombra, quanto medo Quanta sombra, quanto medo Quanta sombra, quanto medo Galope pra campina Faço do meu sonho Uma razão Tá cheirando a flor lá na colina Tá cheirando amor No coração Desde quando eu vi Essa menina Já sossegou O meu coração E entre um sorriso Nessa menina Eu fazer cantica Em seu portão Com um sol galope pra campina Faço do meu sonho Uma razão Tá cheirando a flor lá na colina Tá cheirando amor No coração Tá cheirando a flor lá na colina Estou aqui em nome da tristeza Canto a certeza De pro amor Volteu Estou aqui em nome da tristeza Canto a certeza De pro amor Volteu Estou aqui em nome da tristeza Estou aqui em nome da tristeza Canto a certeza Canto a certeza Canto a certeza De pro amor Volteu Não havia espanto Nem de dor Um canto Pra prova De um tanto Quanto o amor Vaneu Não tinha Maria Nem de dor Nem o amor Queria Que Maria Visse Quando ele Morre Estou aqui em nome da tristeza Canto a certeza De pro amor Volteu Estou aqui em nome da tristeza Canto a certeza De pro amor Volteu E agora o meu canto Perdeu Todo encanto É só de tristeza E até a tristeza Ficou com certeza Mais triste Depois que o amor Volteu Estou aqui em nome da tristeza Canto a certeza De pro amor Volteu Estou aqui em nome da tristeza Canto a certeza De pro amor Volteu Segura Oh Que Maria e Eu E Eu 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 Se toco não me toca Se falo não entendo Nem mesmo sei se estou Setembro, noturno, novembro Vigia um dia e noite O meu apartamento E fazem videotape do meu animal O comportamento Deus o salve Deus o salve Deus o salve Amém Irmão mel e cachaça Deus o salve Quadrilha da fumaça Deus o salve Você que é só graça Deus o salve Deus o salve Amém Donzela puritana Deus o salve A virgem marciana Deus o salve Meu cachorro de banana Deus o salve A Deus o salve A Deus o salve Amém Arrabe Amém 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 A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Que alguém pudesse olhar Pode-se chegar bonita Toda distinta Que eu quero ver Pode-se chegar bonita Toda distinta Que eu quero ver Fisco e burro Nas ruas de campo Doral Era tão desafio disso Que chegava a fazer mal Pode-se chegar bonita Toda distinta Que eu quero ver Pode-se chegar bonita Toda distinta Que eu quero ver Ora, bicho, quanto riboliço Nas ruas de campo Doral Era tanto, tanto Seu feitiço Que chegava a fazer mal Pode-se chegar bonita Toda distinta Que eu quero ver Pode-se chegar bonita Toda distinta Que eu quero ver Toda distinta Vad do como eu quero ver O final do como eu quero ver